Sou a la capa do sol Deus vai passar minha primavera E tô cantando ao seu par Canta que não canterás E canta que não canterás Canta o céu, riu, la planta Canta a luna e o sol Toc ballando a dona canta E canta o ferro, o sol E canta dintre a terra E canta que não canterás E canta que não canterás E canta que não canterás